Art. 127. O Ministério Público, em instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. § 1º. São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade, e a independência funcional. § 2º. Ao Ministério Público, é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no Art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas, ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. § 3º. O Ministério Público, elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. § 4º. Se o Ministério Público, não encaminhará a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. § 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo, for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. § 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Art. 128. O Ministério Público abrange. § 1º. O Ministério Público da União, que compreende a. O Ministério Público Federal b. O Ministério Público do Trabalho c. O Ministério Público Militar d. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios § 2º. Os Ministérios Públicos dos Estados § 1º. O Ministério Público da União, tem por chefe, o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. § 2º. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. § 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados, e o do Distrito Federal e Territórios, formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. § 4º. Os Procuradores-Gerais nos Estados, e no Distrito Federal e Territórios, poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. § 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. § 1º. As seguintes garantias. a. Vitalicidade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo, se não por sentença judicial transitada em julgado. b. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. c. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do Art. 39 § 4º, e ressalvado o disposto nos Art. 37 § 10 e 11, Art. 150 § 2º, Art. 153 § 3º, e Art. 153 § 2º. Inciso 1º. Inciso 2º. As seguintes vedações. a. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais. b. Exercer advocacia. c. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. d. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. e. Exercer atividade político-partidária. f. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. § 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público, o disposto no Art. 95 § 1º, Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. § 1º. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. § 2º. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. § 3º. Promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, e de outros interesses difusos e coletivos. § 4º. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação, para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. § 5º. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. § 6º. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. § 7º. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar, mencionada no artigo anterior. § 8º. Requisitar diligências investigatórias, e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. § 9º. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que, compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial, e a consultoria jurídica de entidades públicas. § 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo, não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. § 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. § 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. § 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. § 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitido uma recondução, sendo Inciso 1º. O Procurador-Geral da República, que o preside. Inciso 2º. Quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Inciso 3º. Três membros do Ministério Público dos Estados. Inciso 4º. Dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 5º. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6º. Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. § 1º. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. § 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe Inciso 1º. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência. § 2º. Ou recomendar providências. Inciso 2º. Zelar pela observância do art. 37, e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los, ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas. Inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade, e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Inciso 4º. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados a menos de um ano. Inciso 5º. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País, e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no Artigo 84 Inciso 11. § 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor Nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Inciso 1º. Receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. Inciso 2º. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correção geral. Inciso 3º. Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. § 4º. O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, oficiará junto ao Conselho. § 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Obrigado. Até a próxima.